Deputada Olinda Gutiérrez, Rússio Bacu Verno, atua a investigação para o que não Polícia Bacu Jovem Ida, NB Viral e a Média Social. Lhe, Rússia, seção plenária e uma foca no Parlamento Nacional dele. Segunda-feira, deputada Olinda Gutiérrez, Rússia Bacu Jovem Ida, NB Viral e a Média Social. Lhe, o Ministério competente no Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, atua a medidas adequadas no rigoroso rumo para a membro da Polícia e a agressão física, que são jovens, que são virais, e a mídia social. O representante povo não atua a atividade, o que não Polícia Nacional é educado, não sei a forma de instituição pênite e alineada. No ano passado, atua a Polícia Nacional, Rússia, NB Viral e a Média Social. Lhe, o jovem, não atua a Polícia Nacional, não atua a vida, 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 não atua a vida. Não atua a vida, 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 não atua a vida Ela não manda a polícia, não dá para ele. Ela não manda a polícia que manda. O que é o deputado? O que é o deputado? O que é o deputado? O que é o deputado?